Vem, motivo de alegria nesta manhã, chegar até aqui, adorar, exaltar, glorificar o nome de Jesus. Aleluia! Primeiramente eu quero dar uma saudação para os amados ouvintes da palavra de Deus, dizer para os irmãos que Jesus te ama. Glória! Ele tem um plano na sua vida, ele cuida de mim e cuida de você. Aleluia! Quero agradecer a Deus pela noite, aleluia o meu trabalho, passei a noite de plantão ali naquele condomínio, mas Jesus me deu vitória, irmão. Oh, glória a Deus! E cheguei em casa, achei minha família, tudo, estava tudo em paz. E eu não podia nesta manhã, deixaria de chegar até aqui para agradecer esse Deus maravilhoso que está aqui no meio de nós nesta manhã. Quero dizer para os irmãos que eu sou pequenininho, mas o meu Deus que eu sinto, ele é grande. E ele tem, ele pode, ele faz de toda maneira na sua vida e na minha vida. Verdade, Deus. Eu quero dizer para você, meu querido e amado ouvinte da palavra de Deus, Jesus cuida de você até do brilho. Oh, glória a Deus, aleluia! Ele não foi dessa missão de pessoa, tudo para ele são iguais. Nós é que somos vinhos que faz dessa missão de pessoa. Mas Jesus, ele é lindo, ele é maravilhoso, ele é grande, ele é poderoso, ele é fiel na minha vida e na sua vida. Aleluia! E esse fogo de vida, que você está aí, com esse ar maravilhoso, Deus lhe dá de graça. E muitos estão aí nos ATI, aleluia, comprando, aleluia, o fogo de vida é um absurdo de dinheiro. Faltar mais oxigênio e não pode respirar. E Jesus dá esse ar, a mim e a você, de graça, não custa um centavo. Mas você tem que agradecer a Deus, meu irmão, pela vida que você tem. Pelo que Deus colocou em suas mãos, bem, as maravilhas, esposa, filho, neto, tudo é projeto de Deus. E Deus é tão bom, irmão, que Ele cuida de nós, de toda maneira, faz tudo por nós. E ainda tem um passaporte para você morar no céu. Aleluia! O irmão de mim usa esse passaporte, como é que eu posso alcançar Ele? É você aceitando Ele, como Ele é outro e suficiente salvador da sua vida. Aleluia! Deus vem buscar os salvos, meus queridos. Deus vem buscar os perdidos. Deus vem buscar aquele que ninguém dá valor a Ele. Deus vem akhir para assinar. Deus ven o seu lugar pra vocês, descober님, descoberdão. Muita age toda pra seus passaporteão.